Professor, peguei o meu certificado na JusExpert. Qual que é o primeiro lugar que eu devo procurar para ser, obviamente, um perito? Vamos falar sobre esse assunto? Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Prazer, quem fala aqui é o professor Gleimbi, sou doutor em Direito, sou professor exclusivo da JusExpert, jusexpert.com, a maior e a melhor escola de peritos do Brasil, e aquela que mais nomeia. Veja o caso aqui da quarta nomeação da nossa aluna, apenas no estado do Ceará. O que isso determina, pessoal? Que não é esporádico isso, essas nomeações. Essas nomeações são semanais, pessoal. Isso demonstra que há uma grande demanda, realmente, de peritos, e realmente precisam de profissionais desta área. Só falta você. Acesse jusexpert.com e venha fazer parte da família Expert. O tema aqui, gente, qual é o primeiro lugar que você deve atuar, ou deve, obviamente, fazer o seu cadastro quando você se depara com o certificado aqui da JusExpert. Você deverá ir, meus caros amigos, para os tribunais de justiça de cada estado. E quanto mais estados vocês forem, quanto mais tribunais, melhor dizendo, vocês forem, melhor. Como assim, professor? Pegue o certificado, separe seus documentos pessoais, os documentos que o próprio tribunal exige, transforma tudo isso em PDF e comece a fazer o cadastro no seu estado e em outros estados da federação. Se um ou outro estado exige algum documento que você não tenha, vá para o outro que não exija. E assim sucessivamente. Quanto mais estados você estiver cadastrado, indubitavelmente, será, obviamente, a grande chance de você aumentar sua nomeação. Quer saber mais, pessoal?